Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidy. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Águas que queimam na encruziada. Gente, fomos de novo assistir uma peça do incêndio, como vocês sabem aqui. Já fizemos até entrevista com o Marcelo, que é o diretor da companhia. A gente é super fã do Marcelo, diretor e de toda a companhia. E é difícil assistir uma peça que decepciona. Mas dessa vez, vocês vão ter que cair até o fim do vídeo pra saber o que a gente achou. A peça, ela fala sobre o bexiga e a região do bexiga. Então são vários personagens ali que acontecem simultaneamente. Então fala sobre as dores, sobre as perdas de cada um, sobre a vivência. Não existe personagens reais, mas as histórias são bem verossímeis. A peça, ela já começa nos impactando logo no nosso convite ali, né? São três horas de peça e a gente já fica, Jesus, Marcelo, você tinha que dar essa caprichada após pandemia, né? E sim, ele tinha que dar essa caprichada após pandemia. Foi uma peça que, apesar de ser longa, ela decorreu assim, acontecendo e a gente mal percebeu. Sabe quando a gente começa a se remexer na cadeira e, nossa, acho que já deu o tempo? Não, a gente não teve isso. Ninguém se remexia, todo mundo muito atento. A gente percebia que o público estava todo absorto naquela apresentação. Então é uma peça que, assim, apesar de longa, ela decorre de uma forma muito agradável. E toda a história tem um pano de fundo, o carnaval, a paixão pelo carnaval. E com isso acaba tendo muita música, muitos figurinos inusitados, o que deixa a performance ainda mais irreverente. Os personagens que nos são apresentados são muito, muito carismáticos. Até aqueles que a gente começa a detestar, eles nos instigam de certa forma. Eles são todos personagens que você provavelmente conhece alguém parecido. São personagens que realmente existem em todos os bairros, em todas as vizinhanças. Tem o personagem que é o casal novinho, que engravidou. Tem aquela senhora que é amiga de todo mundo. Tem uma outra que é casada. Tem aquela que se converteu. Tem aquela, sabe? Sabe, todo bairro tem? Aquilo foi bem representado. E é tão bem representado que, por vezes, a gente pensa que é personagens reais, assim. Que é uma narração de uma história. Mas não. É uma pesquisa que acontece no bairro. Uma pesquisa longa. Foi acontecendo durante todo o período da pandemia. Essa pesquisa toda. E não existe um personagem real, assim. Não é a história da Lidlânio, por exemplo. É a história do bairro. Pessoas que estão ali no bairro, que são misturadas com a ficção da dramaturgia. Então, são retratados diversos assuntos na peça. Racismo, intolerância religiosa, estupro, violência doméstica. E todas as cenas são feitas de forma muito artística, apesar de ser um assunto extremamente pesado. E eu achei algumas coisas muito simbólicas que eles colocaram. Porque essa peça é toda descrita pra gente de uma forma que é totalmente compreensível. Então, se você nunca foi no teatro, se você sempre vai no teatro, é uma coisa que você entende, né? Você não precisa ficar imaginando. Nossa, o que será que ele quis dizer? Que é ótimo. A gente acha isso lindo, incrível. Beijo, Marcelo. Mas ele faz de um jeito que fica lindo. Lindo. É uma história triste, como a Nenê falou, uma história pesada. Mas é totalmente artístico, totalmente contada de uma maneira teatral mesmo. Que nos envolve, nos encanta e nos deixa assim, estasiado de sair lá. Nossa, que peça. Valeu a pena. Ah, já dei spoiler, né? Que eu gostei. E como fala sobre carnaval, claro que tem muita música. E todos eles com o samba cantado ao vivo, com instrumentos maravilhosos ali. Uma percussão incrível que é difícil você querer ficar parado. A música é super triste, falando sobre racismo, sobre abuso e sobre religião. E você assim... Querendo dançar, gente. Tem até uma parte que eu anotei que fala assim, a religião entrou na mão do bandido. E é uma frase muito forte, né? De pensar que, infelizmente, algo que era pra ser puro, entrou na mão do bandido mesmo, infelizmente. Então, são várias letras assim, fortes. É exatamente como o samba, né? Se você for olhar o samba raiz mesmo, cantava a miséria do povo, mas de uma forma lindíssima. E isso eles fizeram lá, novamente, na peça, contando a tristeza de tudo que acontece. Mas de uma forma que você quer dançar, quer curtir a música toda. Isso é um dos elementos que fazem com que a peça fique leve. Você não vê, realmente, como a Lidia falou, a gente não vê o tempo passar. Porque tudo vai acontecendo muito rápido. São vários elementos acontecendo simultaneamente. Começa uma luz aqui, outra luz ali. E vai uma cena aqui, a outra começa com lá. Então, você fica... Tem horas que eu até cutucava a Lidia e falava, ó, está acontecendo outra coisa ali atrás. Porque está tudo acontecendo simultaneamente. Por que acontece isso? Porque é a vida acontecendo. Ele está descrevendo a vida. E a vida é exatamente isso. Enquanto está acontecendo uma coisa com a sua vizinha, com a sua outra vizinha está acontecendo outra completamente diferente. Falando dos atores, a gente ficou realmente impressionado com todos eles. Tem, lógico, alguns destaques, né? Que a gente se identifica mais ou que a gente fica um pouco mais impressionado. Eu vou falar da Dona Cleide. Dentre os personagens, um que me chamou muito a atenção, eu acredito que da maioria das pessoas, foi a Dona Cleide. Que é uma personagem dessas que a gente quer dar um abracinho. Porque é forte, é encrenqueira, mas é um amorzinho, sabe? Tem nas vizinhas, tem, tem. Que ela quer... Sempre a gente quer dar um abracinho, mas ela sempre dá uma bronca na gente. Sempre dá uma lição de moral, sabe? Uma pessoa do bem. Aquela que está cuidando de todo mundo, né? É uma mãezona. A personagem tem um diagnóstico, né? De uma doença. E ela vai se transformando no decorrer da peça. Tanto que no final, quando eu conversei com a Nene, ela falou assim, Nossa, teve uma hora que eu tive que pensar. Ela já estava assim no começo? Porque ela fez tão perfeitamente, ela fez tão brilhantemente aquele... A evolução. A evolução da doença, a pressão corporal dessa doença, Que a gente ficou um basbacado. Caraca, como a pessoa consegue, sei lá, chorar desse jeito? Ou emocionar o público desse jeito? Sem parecer caricato, sem parecer que está tirando sarro de pessoas nessa situação. E foi exatamente o que aconteceu. A gente via ali uma personagem totalmente bem construída. E uma personagem que não fugiu em nenhum momento do seu elemento. Então a gente percebia que ali tinha uma gênese muito forte do personagem. E o diretor da peça, Marcelo Marcos Fonseca, faz o Vanderlei nessa peça, Que é o mestre da escola de samba, o responsável pela escola de samba. E tem uma cena que eu achei sensacional, que é quando ele está bêbado, E ele está tendo uma alucinação contando a história do bairro. Então vai à escola de samba, na imaginação dele, contando todo o bairro, O que acontece em cada bairro, os personagens do bairro em si, do Bixiga, né? Onde é sediada a companhia. Então, assim, achei essa cena maravilhosa. Foi colocada de uma forma muito inteligente, de ser realmente uma alucinação ali. E eu amei essa cena. E tem um personagem que chama Seu Luiz. O Seu Luiz, que é a Seu Luiz, e ele fala a Senhora Seu Luiz, a Senhora Seu Luiz. Isso fica achando muito estranho. Tanto que eu vi até umas pessoas comentando alto, a Senhora Seu Luiz. Ai, que engraçado. E realmente é uma estranheza que causa a Senhora Seu Luiz. Não consegue entender muito bem o que está acontecendo. E no final da peça, eu não vou contar o porquê que é a Senhora Seu Luiz. Você vai ter que assistir para ver. Fica uma história necessária e extremamente importante como uma sociedade mesmo. É claro que aconteceria isso. Como a Nenê falou, existem vários elementos nessa peça, elementos bastante fortes. Tem uma cena do estupro em si que acontece, que é uma cena que nos choca, porque a gente não espera. Principalmente vindo daquele núcleo que veio. Mas é uma cena que ela é um divisor de águas na peça. Porque o clima da peça é todo um. Quando acontece essa cena, ele muda totalmente. E assim, não é uma peça que só vai contando alegrias, não. Nem contando algumas lutas, contando algumas tragédias. Mas essa cena marca uma tensão maior que é agregada nessa peça a partir dali. É como se todo mundo tivesse sentido a dor daquele estupro. E tivesse aquele pesar de, nossa, não devia ter acontecido. Que pena que aconteceu. Sabe, fica um peso na peça. Eu achei brilhante essa parte. Uma coisa que chama muita atenção são os personagens femininos. São personagens muito fortes, extremamente importantes para as cenas. E elas são mulheres que se ajudam simultaneamente o tempo todo. O que é muito legal ver essa sororidade em cena. E é exatamente isso que acontece nos bairros de comunidade mesmo. A mulher se ajudando. Uma preocupada com a outra. Está faltando um pão ali. A outra vai e ajuda. E esse senso de comunidade foi retratado o tempo todo em cena. E tem um simbolismo que eu achei. Não sei se todo mundo percebeu. Mas eu achei tão bonito que cada personagem que vai morrendo, ele tira a roupa e sai de cena. E é justamente isso que acontece quando uma pessoa morre. Ela se torna despida, destituída de tudo que é mundano. E ali ele tira a roupa, o personagem tira a roupa e sai. É lógico que a nudeza ainda incomoda algumas pessoas, né? Uma moça que estava do meu lado, ela estava assim, a cena acontecendo aqui. E ela ficava assim, tipo, fingindo que estava olhando outra coisa. Não tinha nada para olhar, só tinha ali, né? A cena. Mas ela fala... Aí eu falei, calma, você é só um corpo. É só um corpo. Está tudo bem. Gente, uma coisa que eu não costumo falar muito, que a gente não costuma falar muito, é sobre a arte gráfica, né? A arte de divulgação da peça. E eu acho que é legal dizer sobre a arte... Vou deixar aqui para vocês a foto, como foi feito. Porque ficou lindíssima a foto de divulgação. E se você repara nos detalhes, vai lá, assiste a peça e depois vem aqui e revê essa parte do vídeo. Porque você vai ver as ligações que tem da foto com a peça. É muito inteligente. E esse trabalho foi um trabalho de pesquisa de 15 meses. Então, assim, é muito legal porque desde então, desde a pandemia, nós não tínhamos visto um trabalho inédito. A gente tem visto trabalhos que já aconteciam antes da pandemia, uma readaptação. Mas essa é a primeira vez que a gente viu um trabalho inédito, desde a pandemia. E o que, para mim, foi uma grata surpresa. Então, como vocês devem ter percebido, ficou claro que a gente ficou apaixonada por essa peça. A gente ficou apaixonada pelos personagens todos, pelo trabalho dos atores, pelo trabalho do diretor, pelos diretores de som, pelos figurinos, cenários. E, gente, tudo era sinergético. Tudo se completava. Tudo concatenou de uma ideia brilhante e emocionante. Eu amei. É. A Lady resumiu bem. Ficou perfeito tudo. Eu amei. O Marcelo arrasou de novo. Parabéns para todos do elenco. Porque todos vocês eram incríveis em cena. A gente terminou a peça e a gente sempre faz os comentários do que achou, o que não achou. E, dessa vez, a gente tinha que falar de todos. É difícil falar de um ou outro. Infelizmente, a gente tem que fazer isso no vídeo. Não dá para falar de cada um. Mas, gente, vocês são incríveis em cena. Não tinha um que falava assim, mais ou menos aquele. Não. Todos eram impressionantes. Parabéns. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo da Arroba Alberto 72. E, como a gente sempre fala por aqui. Vá ao teatro. Tchau.